O foda é que agora o pessoal vai poder abrir a asa móvel pra cima da gente, então vai ser bem difícil segurar o ímpeto dos adversários. O Pérez já passou as duas STRs, ele vem brigar aqui com a gente, a gente vem se defendendo. Mas caralho, o que é isso? Caralho! Foi o Pérez, hein? Olha lá, olha aqui comigo no replay. Foi o Pérez, ó. Que maluco, mano, aí bateu na gente aí. Caralho, ele me tirou da corrida. Você vê que eu tava na minha linha retinha aqui, ó. Ele joga o carro e dá um toque com a asa na minha traseira, eu perco o carro. E como aqui no modo carreira eu não uso flashback pra poder dar mais realidade à competição, eu fiquei fora da corrida, ó. Você vê que eu caí pra quinto no campeonato, perdi a posição pro Ricardo.